Bom dia galerinha, Deus abençoe cada um de vocês aí, um ótimo dia a todos também lá no sítio do meu sobrinho, ó quem vai com nós, ó os filhos da caipira o Dick, a Manchinha, a caipira, e ó o jeito que a caipira vai galera, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha, dá aquele like aí ativa o sininho de notificação lá, compartilha o vídeo e vamos que vamos galera bora filha, caipira, bora e aí filha, vem eita minha filha bonita, a gente vai lá vai galera antes já pisei no prazo no cachorro é tanta coisa, a gente que ela vai, ó e pessoal, ela só foi, quer ver, ó você vai sem o... eu vou sem vai sem, tá ó, eu tô sem o capacete porque é extrato de terra e é pertinho, o sítio aqui é 1km vai lá no sítio do meu sobrinho lá não vai rodar, hein, aqui na vida vamos, vem do outro lado vai lá no sítio do meu sobrinho lá no sítio 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 E aí Aí galera, o bicho fica doente, tem muito que desfaz, mas ó, fazendo um trenzinho desse, que hoje, através dela, Deus me salvou de uma cascavel galera, lá no trito, ela que pulou na frente e me avisou, cascavelzão, era uma parceirinha dessa aqui ó, dela e os outros filhos dela, vai latindo em volta de alegria ó, ó que felicidade é pra eles, aí a gente vai devagarzinho, porque eles vão correndo atrás, e aí desde pequenininha, desde novinha, ela faz essa vida comigo ó, ó, a felicidade dela, tem preço um negócio desse, tem, tem preço ó, agradecer a Deus pela saúde, o areião que já já vai levar o tombo, e aí 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu me caí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Fazer uma carretinha, uma carretinha bem pequenininha e amarrar atrás dessa mota aqui para levar os dois filhos dela. Fazer uma carroça de carriola, fazer aquelas gambiarra que eu falo, eu passo lá, fazer uma carretinha para ir atrás da mota para levar o trem. Ela vai aqui e os outros dois atrás. Você vai ver, vou bolar uma gambiarra dessa. Vai descer no chique do meu sobrinho ali, galera. O pessoal está fazendo uma silagem lá. Vai filmar para vocês aí, logo vai ter um cílio ajeitado ali, galera. E aí 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 Obrigado.